Música Lateral cobrado pelo Fabiano Já corta ali a zaga do Vitória, Guilherme Matz E o curioso é que essa derrota no Barradão foi aquela derrota no tribunal, né? O jogo estava 1 a 1, Vitória ficou sem número Um minuto De jogo no segundo tempo, Pedro Botelho Emendou uma corrida lá pela esquerda Olha o Pedro Botelho, cruzamento Afasta Guilherme Matz 3 do Neilton, que noite! No camisa 10 Do menino Neilton Tiago Lucas Marques Nixon Com liberdade Nixon arriscou de longe, pegou mal Aí o camisa 4 Guilherme Matz também foi jogador do Fluminense E do Santa Cruz Lançamento, a condição é legal Léo Jaime Partiu para cima do Lucas Entrou na área Léo Jaime O chute Se tornou milionária Além de levar o campeão a Taça Libertadores Grandes confrontos de norte a sul do país Já já tem Havaí O resultado está levando a decisão da vaga Para a quarta fase Na cobrança de pênaltis Vitória precisaria de mais um gol 45 e 40 Ele quer jogo até os 47 Vitinho É, pelo que a gente está vendo aqui Ele está sentindo dor na parte posterior da coxa direita Brian Parte a cobrança de longe Carimbou Em cima do Guilherme Matz O Alisson Maia Chuta lá do meio Apoio 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 Apoio